Vamo fazer um amigo roubado, um amigo roubado, ó Vamo fazer um amigo roubado, ó Vamo fazer um amigo roubado, ó Se é só olhar e pegar ou você pode roubar, né? É, não, tem que olhar É, não, é isso É, não, é isso Olha, não, não é, não Tem que pegar um amigo roubado, né? Só pode ser roubado na quatro, né? Tipo assim Eu posso roubar na quatro, mas se você for roubar na quatro Aí, aí, como é que eu quero roubar? É, é o amigo roubado, hein, gente Ó O que é, Thiago? Fala de novo Eu tô falando Não, é assim, a pessoa não pode ser roubada Quatro vezes ou roubada Ah, roubada, tá, então pronto Roubada A pessoa só pode ser roubada quatro vezes, pronto É roubada, você roube quantas vezes Mas desde que a pessoa É, 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 é É, é, é É que tipo assim Eu vou roubar a tia nela Mas ela já foi roubada quatro vezes Tá filmando uma tia? É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é É Quem nasce do lado de baixo da linha do trem É, é 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